Se tem uma coisa que a gente não pode dizer que nunca vai acontecer com a gente, são os problemas relacionados à violência nas cidades. Ninguém está livre de ser assaltado ou até mesmo estar perto de uma situação como essa que a gente acabou de ver na reportagem, um confronto policial. E o que fazer para tornar a população mais segura? A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, pelo menos aqui na capital, tem apostado numa modalidade chamada Polícia Comunitária. Quer saber como eles trabalham? Então assista a reportagem. O trabalho começa na base, localizada na Vila Margarida. Em reunião, os policiais decidem em que bairro vão desenvolver as ações e que tipo de abordagens serão feitas. Vamos tentar levantar essas situações que estão afligindo lá, para a gente poder direcionar aí até estrategicamente o pessoal do grupo tático e do serviço ordinário. Segundo o capitão da unidade, a orientação é baseada na proximidade com a comunidade. Uma forma de conhecer os problemas existentes e tentar prevenir a violência e os crimes. O policiamento comunitário consiste justamente na prática dessa atividade de proximidade. É o policial visitando as pessoas, tanto com a visita comunitária quanto a visita solidária. é o policial ser conhecido no setor de sua atuação, a população conhecer, confiar e procurar esse policial, não só para tratar de questões de segurança, mas N outros problemas, né? E a gente dá o encaminhamento, a orientação. A unidade atende a Vila Margarida e toda a região dos novos estados. Nossa equipe acompanha as viaturas até o bairro Nova Minas Gerais. Um dos serviços diários é a visita periódica em comércios da região. A conversa diminui a insegurança e auxilia no trabalho dos policiais que passam a conhecer as necessidades daquele ponto específico. Esta farmácia do bairro já foi assaltada várias vezes. Depois que os trabalhos da polícia comunitária começaram, nenhum novo caso foi registrado. Comerciantes e moradores recebem um cartão com o telefone direto da viatura, caso tenham alguma emergência. Na verdade são dois telefones, um é o meu particular, que eu atendo 24 horas, e o outro é o que fica comigo, mas é funcional, é o que a secretaria fornece, para que a gente já forneça a comunidade e assim eles possam nos contactar de maneira mais rápida. A gente fica mais tranquilo, trabalha mais sossegado, sabendo que eles estão por aí, se a gente precisar é só ligar e tal, né? A gente fica assim, fica bem em segurança, né? Precisa, né? Porque o bairro aqui é meio, estava ficando meio ruim, né? Muito assalto, muito roubo, mas agora melhorou bastante. Enquanto dois policiais fazem a visita, os outros seguem com as abordagens. Muitas motos são paradas, pois é comum em bairros mais afastados, a identificação de condutores sem habilitação. Se algo irregular for encontrado, eles são conduzidos a uma unidade mais próxima. Em cada bairro que os policiais param para fazer as ações, a base móvel fica montada à disposição dos moradores. Aqui eles podem dar sugestões, fazer uma denúncia ou tentar resolver aqueles pequenos problemas, como brigas de vizinho. Um dos pontos-alvo de reclamação é a Praça do Leão, onde existe a presença constante de usuários de drogas. No momento da reportagem, os policiais abordaram três adolescentes no local. Eles estavam com um papel e um colírio. Depois de orientados, foram enviados para casa. Dona Cleonice é presidente do bairro e sempre que pode, colabora com o trabalho dos policiais. Para ela, a participação mais ativa dos moradores é fundamental para contribuir com o trabalho da polícia. A participação dos moradores é essencial, porque as pessoas normalmente ficam receosas de caminhar dentro da praça. Traz um evento, quase não vem morador, morador não participa dos projetos. Então, eu peço até, faço até um apelo para que os moradores participem mais, porque isso aqui é nosso. E se a gente não participa, a gente está deixando a desejar, está deixando que outras pessoas assumam o nosso papel, que é de frequentar a praça. De sentar, de tarde, conversar, tomar um tereré, participar da academia, colocar os meninos no futebol, no vôlei. Então, ajuda a gente a trabalhar também, porque a gente vê que não está sozinha.